Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje vamos potencializar o nosso shampoo, vamos deixá-lo muito mais hidratante, nutritivo, que vai tratar os cabelos secos, ressecados, além de selar os fios. Então antes de irmos ao vídeo já vai deixando o like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrita, já aproveita e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Então agora bora para o vídeo. Você vai precisar de um shampoo de sua preferência, eu estou utilizando o da Scala Força Botânica, mas você pode utilizar qualquer shampoo, eu gosto muito desse, gosto do resultado que ele dá, ele é muito hidratante, nutritivo. Vamos precisar de uma máscara de tratamento liberada, eu estou usando o Yamasterol, ele é muito hidratante, deixa o cabelo super macio, mas você pode utilizar qualquer máscara desde que seja liberada. Vamos adicionar uma colher de vinagre de maçã, ele sela as cutículas dos fios, trata o cabelo seco, poroso, além de dar muito brilho. E o nosso shampoo já está pronto para o uso. Se você preferir, você pode fazer aí uma quantidade maior para estar usando aí nas suas rotinas, tá? Ele pode ser aplicado em todas as lavagens, ele vai tratar o fio seco, poroso, aquele cabelo áspero, se você fez aí o uso de química, Seu cabelo não ficou legal, ficou seco, ressecado, você pode estar usando e abusando desse shampoo, eu tenho certeza que ele também vai tratar os seus fios. E após lavar os cabelos, eu recomendo que você faça uma hidratação, para manter os fios aí sempre hidratados e tratados. E o resultado, lindonas, é um cabelo com muito brilho, macio e tratado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, então se você gostou, não esqueça do meu like, porque o seu like, lindona, ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!